Salve, salve galera, é isso aí, estamos aqui né, o Autódromo Internacional, o Zilmario Peix, muito legal, encontrando vários pilotos, essa vibe legal que tá rolando, vários pilotos aqui em Pnex estão por aqui, já estamos vendo aqui o Felipe Massa, já nos bastidores, já registrando aqui, totalmente a galera, muita gente participando, movimento enorme, daqui a pouco será dada a variada, movimento muito importante também das manifestações da galera falando a respeito aqui também, a gente tá vendo do Rio Grande do Sul e tudo isso que tá ocorrendo, mas é importante demais né, parabéns novamente aqui a Master TV, Jorge Guirado, com todo o trabalho, a transmissão, justamente com toda a equipe, Prefeitura Municipal de Cascabel, Prefeito Paranhas, a gente vê que é uma realização muito legal, nosso querido aqui, Edson Massaro também, presidente do Automóvel Clube, muito importante esse evento que tá acontecendo na cidade, toda essa manifestação em prol esporte que é muito importante, beleza galera? Olha aí galera, salve salve, olha aí ó, carrinho do Rubinho, Rubinho Barrichello, olha a estrutura do carro aqui, os bastidores, muito legal né galera, porra, estrutura enorme, e olha só aqui no Autódromo Internacional de Cascabel, movimentação intensa, muita gente participando, muito feliz aí, muito feliz aí de ver esse evento acontecendo aqui, vários carros muito legais aqui participando, mostrando pra vocês bastidores aqui, desse super evento que acontece na cidade de Cascabel.